Ei, ei Ei, ei, peão O pior tombo de um rodeio É o tombo do seu coração Ei, ei, calcó Ei, festa de peão Tem que aguentar os oito segundos Para ser um campeão Em oito segundos Não tem pra ninguém A máquina é pesada Vou montar nesse trem Eu cresço até o inferno E subo até o céu E a galera grita E eu tiro o chapéu Ei, ei, bailão Ei, arrasta pés Quem não for bom nessa dança Não vai conseguir, mulher Bap e o salto no chão Levanta o chapéu na testa Quero mostrar para a rainha dos peor Nós, que hoje eu sou o rei da festa Ei, ei, garota Você caiu do céu Só ganha você nesse rodeio Quem tiver 100x no chapéu Só ganha você nesse rodeio Quem tiver 100x no chapéu Ei, ei, rei touro Ei, ei, peão O pior tombo de um rodeio É o tombo do seu coração Ei, ei, cowboy Ei, festa de teão Tem que aguentar os oito segundos Para ser um campeão